oi família tô aqui na gruta ó vou tirar as madeira aqui pra vocês verem eita chegou o balde aqui tirar as madeira daqui pra vocês verem como que foi a finalização da parte da gruta agora tem o acabamento embaixo pra fazer só que antes eu vou lavar aqui dentro onde vai ser o pocinho vou lavar aqui onde vai ser o pocinho e pra depois fazer o acabamento já trouxe dois carrinhos de pedrinhas e tem três banquinhos pra colocar e fabricar o quarto ei vocês querem carinho? ô meu Deus do céu então bora desmontar a gruta né vamos ver se os bichinhos vai deixar cai muito pelo ó faz parte a troca dos pelos né pelagem tá bem brilhante ontem a gente ganhou um saco de ração pras porcas de cria e um saco de ração pros cachorros hoje eu vou perguntar o nome da moça pra mim tá falando pra vocês e agradecendo com o nome da pessoa que doou né eu sei que a pessoa é de santos beijo e bora começar né vai ajudar eu? vai? então vamos tirar o balde de pedra daqui pessoal essas escoras é por o colchão a espuma que eu coloquei coloquei pra não pra segurar as pedras vocês viram no vídeo anterior que falava sobre a gruta como que é que eu coloquei a espuma coloquei bastante pau pra não correr o risco né de de desabar eu vou tirando pela ordem que eu coloquei tirar é mais fácil do que colocar apesar que eu acho que tudo é assim né essas coisas que a gente vai desmontar desmontar é mais fácil do que montar né a mãe já foi pra cidade buscar o alimento dos bichinhos lá pra meio dia ela chega ó pra vocês verem tirei o os pau e continuou firme aqui sinal que tá colado tirar devagar uau nossa ficou perfeita deixa eu mostrar pra vocês como ficou ficou perfeito agora eu vou jogar uma água e começar a lavar aqui embaixo ó pra poder fazer o acabamento tem que ficar pronta até sexta-feira bora lá jogar uma água ali pra escorrer a a a areia que ficou ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda gruta tem aquele acidente de, como fala, tipo acidente geológico, mas não é isso não. Então, umas imperfeições que fazem dar o charme pro lugar. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui tá faltando um pouco de pedra, mas também é uma imperfeição que vai dar um charme. Agora, que nem eu que tenho toque, tô doidinha pra arrancar esse pedaço aqui e completar aquele pedaço lá. Gente, eu gosto assim, certinho de cá, certinho de lá, bonitinho. Não gosto assim de nada torto. Mas, essas imperfeições, é que dá o charme, né? Olha quem chegou, ó. Enfim, olha lá, dá tchau pro pessoal, ó. Fala, oi pessoal, eu cheguei. Eu acho que eu tenho bebê na barriga, porque esquecemos de dar a vacina antecio. Com essa cerveceira, eu esqueci do antecio. Eu acho que tem neném aqui. Eu dei a vacina, foi em... Acho que foi em junho. Foi em junho que eu dei a vacina, ó. Junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro, seis meses. Se ela estiver mojando, a vacina não faz efeito durante seis meses. E agora eu tô com medo de dar a vacina pra ela e ter neném aqui. Ó, eles são companheiros, ó. Então, agora partiu limpar aqui embaixo. E na hora que estiver bem limpinho, fazer o acabamento aqui em volta. Já trouxe bastante pedra, mas não vai suficiente. Vou ter que buscar mais. Tirar essas bagunças que tá aqui, aquelas madeiras que eu usei aqui, que eu não vou usar mais. Não vai precisar. E... Instalar os banquinhos. Vai ser dois de cá, dois de lá e no meio eu tô querendo colocar um banquinho especial. Especial pra mãe. E eu ganhei a grama, só que a grama eu vou ter que arrancar ela. E ontem choveu, hoje era um bom dia pra arrancar essa grama. Mas, não posso arrancar ela antes de tá pronto o lugar de colocar ela. Aí, não tem como buscar. Inclusive, eu quero até pedir desculpa pra Maria e o Babu, no dia da construção da laje ali. Ontem eu fui molhar a laje e eu falei o nome de todos. Menos o do que encheu o nosso buchinho, né? Não falei o nome da Maria. Maria, perdão, viu? Não ter falado o teu nome. E... É isso, pessoal. Partiu limpar a gruta pra poder fazer o acabamento aí embaixo. E já vou encher, lavar aqui. Depois que eu terminar o acabamento, eu já vou encher de água. Eu vou buscar alguma plantinha aquática que tem um riozinho ali em cima. Alguma plantinha aquática eu vou colocar. Não vou colocar os peixinhos agora porque não tenho a bombinha. ainda. Pra colocar os peixinhos, tem que ter a bombinha. Aí, eu vou deixar ela cheia d'água pra ir curando o cimento. Pra não fazer mal pros peixinhos na hora que a bombinha estiver aqui. Eu troco a água, lavo, troco a água novamente, encho e solto os peixinhos. Né? Então, é isso, pessoal. Beijos pra vocês. Obrigada a todos pelo carinho. Que Deus abençoe muito vocês. Os outros gatinhos chegou. Pichinho, pichinho, pichinho. Aí, ó. São inimigos. Não, fi. É irmãozinho teu, irmãozinho. Fica com Deus, pessoal. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigado.